Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe você e a sua família. Um bom dia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Salmos capítulo 37, verso 5. Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus agirá. Como é difícil a gente entregar nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos nas mãos do Senhor. Nossa tendência natural é confiar em si mesmo e agir da nossa maneira, do modo como a gente acha melhor. Mas o Senhor nos convida a trabalharmos em parceria com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus agirá. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, verso 1, o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Saiba que Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe do futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o Deus onipresente, está em todo lugar. Ele é o Deus onipotente, poderoso para potencializar os teus negócios, poderoso para abençoar os teus negócios. Por isso, nós devemos convidar o Senhor para participar das nossas vidas. Saiba que Deus é cavaleiro, jamais Ele vai arrombar uma porta, Ele está batendo na porta e nós devemos convidar para que Ele faça parte da nossa vida. A Bíblia diz, amados, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, Ele é o meu pastor se eu submeter a Ele, se eu aceitar ser dirigido pelo Supremo Pastor. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Agora, bendito varão a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, se você quer o Senhor como o teu pastor, você tem que confiar no Senhor, você tem que andar na dependência do Senhor, você tem que submeter a correção do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. A tendência natural do homem é confiar em si mesmo, confiar no seu intelecto, confiar na sua capacidade. Mas a Bíblia diz, Jeremias 17, verso 9, o coração do homem é corrupto, é enganoso, quem a conhecerá? E a Bíblia diz também, Jeremias 17, verso 5, Maldito é o homem que confia no homem, que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Então, nós temos que confiar no Senhor. O Senhor nos convida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, confia de todo o coração e Deus agirá. Nós temos a dificuldade de confiar e esperar no Senhor, porque é muito importante você entender que tudo tem o seu tempo e muitas vezes nós queremos pular etapas, queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa maneira. Nós temos que aprender a confiar, entregar nas mãos do Senhor, esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai agir do jeito dEle, da maneira dEle e não segundo os modos operantes deste mundo, que faz muitas vezes pulando, transgredindo princípios. Mas Deus é um Deus que nos ensina a depender dEle, a esperar por Ele, a confiar nele e saber que Deus sabe o que é melhor para nós. E essa palavra entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus agirá. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz em Salmo 127, verso 1, fala assim, Se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalha os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será a granjear o pão com dores, aos seus amados, Deus dá enquanto nós dormimos. Então aprenda a entregar teu filho, a tua filha, o teu casamento, teus negócios, teus projetos. Coloca nas mãos do Senhor e fica em paz. Não fique aí ansioso por querer ter as rédeas nas mãos. Entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor de todo o coração e Deus vai agir. Deus vai te surpreender porque Ele é Pai e Ele tem o melhor para os seus filhos. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão passando por um momento de preocupação, com seus negócios, projetos. Senhor, nós estamos vivendo um cenário muito complicado hoje. Senhor, e muitas vezes, diante da pressão a qual nós estamos vivendo, nossa tendência natural é querer resolver os problemas financeiros, de casamento, agindo do nosso jeito, da nossa maneira. E muitas vezes, Senhor, nós vamos ter prejuízos, porque a tua palavra diz, maldito é o homem que confia em si mesmo. Senhor, o Senhor quer participar da nossa vida. O Senhor quer nos ajudar. O Senhor quer nos dar o direcionamento que é melhor para nós. Nos ajude, Senhor, a fazer a melhor escolha, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser guiado pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções, Pai. Eu abençoo, Pai, a todos os teus filhinhos que receberam essa mensagem de fé, de esperança e de exortação. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, se vocês foram abençoados por essa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus parentes, para que eles também sejam tocados e aprendam a confiar no Senhor. A melhor escolha é entregar nas mãos do Senhor e Ele realizará aquilo que é melhor. E, com certeza, Deus tem o melhor para nós. Eu peço também para você, que você, se você não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Eu ficarei muito feliz em terem vocês como meus seguidores. E pode colocar seus pedidos nesse chat que estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor.